Tá pra nascer copo tão versátil, gente, como esse daqui. Dá pra tomar café, pra usar como medida e, claro, pra tomar cervejinha. O copo americano, o copo Lagoinha, como é que é chamado em Belo Horizonte, saudade já, nasceu na década de 1940. Nadir Figueiredo foi quem investiu. Muita gente acha que Nadir era nome feminino, mas nesse caso era masculino. Tem até o nome dele aqui embaixo. Ficou famoso como americano porque as máquinas de produção vieram dos Estados Unidos. Em BH tinha um cantinho que esse copo era vendido com água no deserto, como cerveja no estádio. Era o bairro de Lagoinha. Lógico que a moçada mineira começou a deixar de lado a história de copo americano e chamar de copo Lagoinha. Ficou. Tinham vendedores que até batiam o copo no balcão pra mostrar que eram duros na queda. Tá vendo esse design aqui? Já ganhou tudo que é prêmio e até foi exposto no Museu de Arte Moderna em Nova York como referência em design. Quando alguém quiser tirar uma onda contigo mostrando copos caríssimos, pergunta se aquele copo já esteve em um dos museus mais importantes do mundo. Se curtiu o vídeo, compartilha. O Tá Na História, um brinde a você.